Olá pessoal, Rogério Galvão aqui, site único dono no ar. Hoje nós vamos demonstrar aqui uma aplicação com sistema de ozônio na eliminação de fungos, bactérias, inclusive uma tecnologia já comprovada pela Unicamp que extermina o coronavírus dentro do veículo. Então nós vamos aqui fazer essa demonstração da empresa Motran com o seu equipamento de ozônio, um equipamento altamente avançado em tecnologia com controle e monitoramento de emissão de ozônio via satélite gerando aí uma condição especial para os parceiros, controle de aplicações, enfim, muito bacana. Nós vamos demonstrar aqui, nós vamos pegar um carro já bem contaminado com cheiro de cigarro e vamos fazer esse teste aqui e toda a operação, como é feito, uma operação muito simples da utilização dessa máquina. Vamos lá? Está aqui o equipamento, né? Deixa eu só mostrar o equipamento para mim, Ailton. Vamos fazer um passo a passo aqui com você, tá? Vamos fazer um passo a passo da instalação nesse Fiesta. Está aí a máquina, tem um painel digital que aqui você tem o controle das aplicações. Vamos lá. Uma máquina bem simples. Então, olha, eu só explicando, o ozônio ele não utiliza nenhum produto químico, né? Exato. Ele é totalmente natural, processo ecológico, com licença, é um processo ecologicamente correto. Nós temos como matéria-prima o próprio oxigênio que vai criar uma reação química dentro do veículo que vai possibilitar, então, sanitizar todo o ambiente, os dutos do ar condicionado e eliminar, desde bactérias, fungos e todos os contaminantes e também, principalmente, os odores, né? Que são normais ou causados por fumo ou mesmo por questões de alimentos ou algum residual que ficou. Vômito também? É, vômito e essas coisas todas. Mesmo animal também, né? Sim. É muito comum, o pessoal que tem animal, urina, alguma coisa cheia do cachorro, eles também utilizam esse processo. Ele puxa o oxigênio, né? Só demonstra aí. Ele puxa o oxigênio, ele passa por dentro de um condutor, que nós chamamos de um condutor dielétrico. Esse efeito, ele é considerado na área de engenharia como efeito corona. É o efeito mais eficiente que existe para a geração desse procedimento hoje, tá? Como procedimento mais eficiente, né? Em termos de resultado. Vai entrar aqui o O2, que é a molécula de O mais 2, que é o oxigênio. Ele vai receber uma descarga de alta voltagem. Ele vai se desassociar. Aquelas duas moléculazinhas, elas estão saindo aqui como íons negativos. E aqui dentro, então, ele gera lá dentro da recirculação do veículo. E ele, num determinado momento, ele se choca com outra molécula de O2. E aí, então, é aquela reação química que nós vamos falar, que vocês vão sentir só pelo odor que isso vai provocar para vocês saberem. Então, ele passa a ser, não O2, mas O3. Não é todo o ar que nós vamos pegar. Nós vamos pegar uma partícula, 5, 10% do oxigênio. É o suficiente para mudar totalmente o ambiente do carro. Então, nós vamos fazer essa reação. Vamos lá, vamos demonstrar. Qual é o procedimento que normalmente a gente adota, principalmente muitos veículos nacionais, a grande maioria, o sistema de ar, ele é captado ali onde ficam os filtros de cabine. Onde tem a... Em frente ao passageiro. Se ama, que é do passageiro, é a cadeira do passageiro, tá? E é ali que a gente pede normalmente para deixar o equipamento. Então, ele vai aspirar e já vai entrar pelos dutos do ar e pela caixa evaporadora, tá bom? Então, vamos lá. Quem vai acionar a máquina agora é meu amigo aqui. Vamos dar o aperto aí. Da NETPAR. Segura, vai. Segura. Isto. Quando ele der o bip, coloca a máquina lá. Pode colocar no chão lá, se você quiser. Você ligou o ar. Colocou a recirculação do ar. Fecha o ar recirculando internamente. O ar mais gelado possível, né? É. Fecha a circulação interna. Fecha a circulação interna. Fecha a circulação interna. A circulação interna. Isso. Tá bom? Certo? Ligou o ar. Pode abrir mais. No máximo. Pode abrir. Agora sai do carro. Recomendado nunca estar dentro do carro na aplicação do ozônico. Pode trancar, ele não trava aqui? Não, não pode. Certo. Vamos lá. Agora nós vamos esperar aí a aplicação. E já já a gente volta com a finalização desse serviço. Bom, retornando aqui. Passou 15 minutos. A máquina apita. Aí o Ailton vai lá desligar a máquina. O ar já está mais leve. Vai lá, Ailton. Vai vir aqui pra gente dar uma... Ah, uma viradinha aqui. Isso. Aplicação. O fim da aplicação. O que tem que fazer agora pra desligar? Seguro. Desligou. Desconecta da tomada. Qual a recomendação depois disso? Então a recomendação é que a gente ou deixa as portas abertas ou abaixa o ar. os vidros, né? Pra que realmente esse residual, ele saia totalmente de dentro do carro, né? Certo. Entendeu? Entendeu? Cinco minutos é o suficiente? É o suficiente, tá? Perfeito. Lá ligado, né? E só, só, já, já desliga já. Pode desligar lá. Vou acabar com a bateria do meu amigo. Como é que é o nome do nosso amigo? É o William. William? William. Ok. William, dá um tempo e depois você vai ligar o carro de novo, tá, William? Tá. Quer que abaixa o vidro? É, abaixa o vidro. Pode, pode. Pode. William, teu carro estava muito contaminado com cigarro? Estava. Quem que é o cara que fuma aí dentro? Eu mesmo. Agora, depois, ele fez a higienização que ele prometeu que vai parar de fumar agora. Ah, opa. Pra saúde dele. Agora sim, agora mexeu com o vidro. É, você percebe aí alguma diferença? Ele gostou de tudo. Liga o ar um pouquinho, tira um pouquinho a máscara. Será que nem um amigo nosso aí que tá no hospital, coitado? É, vê se você percebe alguma coisa no ar que sai do ar condicionado. Um pouquinho. Sim, sinto mais leve. Mais leve. Mais leve. E o cheiro de cigarro, eu já percebi que derrubou bastante ali. Ah, pelo que tá ainda, já derrubou bastante. Muito. É, ele vai aparecer mais ainda. É, ele vai continuar ainda diminuindo mais conforme passa o tempo. É, quando passar o tempo vai sumindo. Maravilha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial sobre a higienização, na realidade, a sanitização com ozônio. Um método altamente eficaz contra mau cheiro, cheiro de cigarro, cheiros de líquidos que caem dentro do carro, enfim. E além disso, claro, contra fungos, bactérias e proliferação desses micro-organismos aí que contaminam o interior do veículo no sistema de ar condicionado. Então, é um sistema altamente eficaz. Eu já conheço isso já há alguns anos. Já recomendei diversas vezes e a gente fez esse teste aqui com essa máquina da Motran, dando um resultado magnífico. aqui nos estacionamentos da Netpark, que agora vai ter em diversos pontos dos estacionamentos do Netpark, esse serviço de sanitização com ozônio. Muito bacana essa iniciativa da Netpark. Se você tem interesse em conhecer esse sistema, entre em contato conosco, procura aí na sua região o sistema de higienização com ozônio, sanitização com ozônio, para que você possa utilizar este serviço muito importante para a sua saúde e saúde da sua família. Se você é um empresário e deseja atuar neste segmento, fidelizar mais clientes, centros automotivos, concessionárias, revendas multimarcas, lava-rápido e blindadoras, excelente meio para você fidelizar clientes, está aí um grande campo utilizando este tipo de serviço. entre em contato conosco, nós vamos passar aí sem problema nenhum o contato da empresa para que possa atendê-lo aí da melhor forma possível. Legal, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.